Eu não posso correr, que eu tô com o bico do peito inframado, tem que ir segurando assim, ó. Aí! Senhor! Corre, piranha! Corre! Corra! O mercado tá longe! Aí o mercado ali, ó, é essa aqui. Já faz umas duas horas que nós estamos aqui no quarto, não para a chuva. Tem um conheira comendo biscoito de polvilho. É véia que come biscoito de polvilho. Tá bom. Parece duas véias comendo biscoito de polvilho. Sabe, véia, quando viagem de hoje, você lembra biscoito de polvilho? Gente, não para a chuva! Nós vamos no show de Eduardo Costa hoje de bote, de galocha, de guarda-chuva, não tem condições. A sorte tem biscoito de polvilho aqui, pra anciã. Finalmente parou de chover, mas ai, esfriou, esfriou, esfriou. Eu tô gasalhado, né? Nossa, eu tô entanguindo de frio, mas nós estamos indo no barco, é, eu quero beber uma cerveja. Eu não posso beber agora, senão depois eu não arribo. Mas eu quero comer alguma coisa, eu tô com uma fominha. Ai, fominha. Eu tô com uma fominha. Daí eu falei pro Erejac, vamos, vamos ali no botequinho, beira trecho, arresca a faca. Só pra dar uma olhada. Ai, mas não tem ninguém. Ai, é naquele boteco ali, ó, mas não tem um cidadão. Não tem um cidadão, mas mais tarde. Deve estar lotado de jeito, mas não é hora. Agora que hora? Que hora? É oito horas? Oito. Oito horas. Nós pretendo sair meia-noite daqui. Eu queria tanto no anelador do Costa, mas se eu for no anelador do Costa, como que eu vou fazer? Vai manchar de barro tudo no meu tênis. Eu queria chorar lá hoje. Eu quero tomar uma só pra dar um graucinho já. Só pra dar um tchan, né? Pra dar uma assustada no fígado. Ai, pior que a minha garganta tá meio que mandando beijo. Melhorou as minhas. Melhorou a balinha, né? A balinha chupê, que negócio foi ótimo. É. A gente vai ficando velha, a gente vai sabendo qual o remédio certinho pra cada ocasião. Daqui dez anos que eu serei praticamente uma benzedeira, querida. Véia não, experiente. E do fim, vamos voltar lá naquele boteco mesmo, porque nós viemos ali numa lanchonetinha. E eu quero um boteco, gente. Eu quero um risca-faca. Que é um lugar que qualquer coisa a turma pega o taco do negócio lá e dá nas costas do Eder. Ai, por que a minha? Que abuso. Vamos lá, mesmo. Nem que não tenha ninguém, mas só pra ir lá. Eu preciso viver essa emoção. Eu vou em lanchonete, essas coisas mais chicas, assim. É gostoso também, mas não mata a minha vontade. Não adianta. Já passei ali, já peguei um cachorro quente, desses prensados, sabe? Que fica bem moreninho. Ai, que delícia. Gente, eu tô abismado com a simpatia do povo aqui do Paraná. Todo mundo simpático. Ai, que lanche gostoso. Agora eu vou sentar aqui no bar, que o Eder quer beber a cerveja. E eu achei um bar bem simpático, assim, do jeito que eu gosto. Vou mostrar pra vocês aqui. A Nisita Barroso já pegou a cerveja dela. Abri o apetite. E eu tô gostando do lanche. Olha que delícia. Segundo dia, gente. Tamo indo. O Eduardo Costa já tá esperando nós. Ai, como que passa, senhor? A turma não espera. Peguei essa bebida aqui, essas de latinha, porque essas bebidas de... Em beira de festa, você nunca... Tudo bem? Ai, conheceram eu. Ai, que vergonha. Eu não posso mais aprontar. Eu não posso mais fazer passaria num bar, que a turma conhece. E o que eu tava contando? Perdi o jeito. Ai, senhor. Peguei essa latinha aqui, porque essas bebidas que vendem em beira de festa, é tudo feito no fundo do quintal. São bebidas que tanto faz pra você beber, pra ficar beuda ou pra limpação. Mata germe e bactéria, querida. Não dá, eu morro de medo. Essas tequilas que eles vendem aqui, meu... Ai, eu tenho certeza que é feito lá no fundo do quintal. Numa sala clandestina lá atrás. Então eu não tenho coragem, eu morro de medo. A ressaca dessas bebidas de festa é uma tristeza. Eu prefiro pegar essas de latinha. Cerveja eu não vou pegar hoje, porque ontem eu virei uma mijação, uma mijação, uma mijação. Eu parecia uma véia com diabetes. Toda hora eu tava lá. Não que eu não seja véia, não que eu não tenha diabetes, né? Não é mentira, eu não tenho não. Acho que eu não tenho, pelo menos eu não fui fazer o exame. Mas não saía do banheiro, aquele banheiro químico me irritando, que eu tava já. Falei, hoje não. Hoje vai ser desse tipo de bebida aqui. Porque pelo menos eu tenho certeza do que tá aqui dentro. Não é possível que adulteraram a latinha também, fechada. Chegou a soprar que eu abri. O Ifubá hoje. Nesse frio ele veio com a blusa de com ar-condicionado próprio. Olha, pra você ver que coisa mais linda. A primeira blusa com ar-condicionado do Brasil. Ai, rasgou tudo. Já que eu tô passando. Tá com frio no sovaco, o pé, o tato é assim, ó. Mas não tem outra, vai fazer o quê? É só fechar a asa, que ninguém arra de ver o buraco. É carão, né? Botado aqui, gente do céu, botado. Tá todo mundo reunido aqui debaixo do negócio, porque aqui não choveu, então o chão tá seco mais ou menos. Mas lá no show deve ter poça, que se você andar, vai até a cintura, que você tá caindo no buraco do barro. Não começou o show do Eduardo Costa ainda, ele não chegou. Ai, eu com o Edwin ficando bebendo, bebendo, bebendo uma bebida lá. O Eduardo Costa já tá cantando, e as Maria Barriga aqui ainda. Nossa, nós precisamos ir lá. O Eduardo Costa tá chamando o balanço pra dançar. Eu tô falando até torta já. O Edwin tá com a boca até torta. Mas deve ser um espírito nele. Vamos lá, gente, nós estamos perdidos do show do Eduardo Costa aqui. Olha lá, gente. Em casa. Encontre em outros braços. Nossa senhora, que apuramento. Nós tivamos lá na frente do Eduardo Costa, gente do céu. Eu não tava conseguindo ir andar. Nossa, tava apurado. Foi quase 10 minutos pra sair de lá até chegar aqui no banheiro. Senhor glorioso, tá quase fazendo a roupa. Vai tentar filhos nesse banheiro. Fazendo a roupa. Nossa, ele tinha que nem uma égua. Gente, tá uma delícia aqui hoje. Só que agora nós não conseguem ir lá no show mais. Já tava bem na frente. Nunca mais chega lá. Você pega um minuto pra chegar lá. Nossa, é difícil. Se não, é difícil. Nossa, o Eduardo Costa é lindo de perto. Lindo, lindo, lindo. Eu tô casaco, se ele quiser. Tá curto sim. Ai, pode dar uma poita. Eu casaco. Nossa, tamo indo embora de frio. Frio, frio, frio que tá numa situação. O Eduardo Costa até falou assim, eu nunca cantei no lugar, fiz um show com tanto frio assim. O povo tá indo embora de frio. Não tem condições. Porque é perto da água. O lugar que vem tá gelado. Tá demais, gente do céu. Tá demais. Não tem condição. Tô com a sambiquira congelada. Parece que acabou de sair do açougue. Hoje, realmente, é só show e ranger de tempo. Nossa. A voz também querendo sair. Ia ter show no lonão ainda, nós não aguentemos. Não tem jeito. Tô indo pro hotel. Tem que se enrolar lá nas cobertas que tiver. Porque, meu Deus do céu, que gelo. Que gelo, que gelo, que gelo. Tô me sentindo aquele picolé da Danoninho. Peguemos salgada ali. Sorte que tinha. Tem o povo animado aqui pra cima ainda, mas não dá. Meio da manhã ser com o ouvido vazando amanhã. Um risolo de carne maravilhoso. Que hora que é agora? Quatro horas? Quatro horas em ponto. Vambora. Porque amanhã tem que cavalgada. Quatro horas. Nove horas, nós temos que acordar pro café da manhã maravilhoso. Primeir o restinho da laranja. Senhor. Graças a Deus, chegamos no hotel. Nossa, com saúde. Não sei, amanhã ou a gente já tá em Corujá. Eu tô indignado com as piriguetes da festa que não sente frio. Tinha uma lá que tava com a perna até roxa. Mas tava demais. Umas de fenda vai até o umbigo. Umas só de brusinha e sainha. Como que consegue o raço encardido tal da raça da piriguetes que não sente frio? Não sei de onde que sai esse bicho. Todo mundo em Corujá, delas passando dançando ainda. Meu Deus, eu não sei o que que acontece. A raça da piriguetes deve ser estudada pela NASA. Como que pode não sentir frio? Parece sapo. Tô indignado. Ai, último dia, gente. Já tiramos todas as coisas do hotel. Já levemos lá no carro. Pegamos o carro. Levamos do outro lado da rua pra não passar nenhuma égua. E bater o quadril no retrovisor. E agora tá tendo o Cavalgata. Que diz que vai passar um monte de cavalo. Que a gente ia ser um monte de nó dos cavalo. Mas tá lotado o Jeta Praça. Eu vou estar filmando pra vocês. Que vocês vejam o que é. Mas não dormi quase nada. Nós chegamos aqui a quatro horas. Daí nós acordamos lindo, fino e devendo. Já fomos lá tomar o café da manhã maravilhoso. Finíssimo. Já estamos batendo o leque aqui. Filmar os últimos trechos pra vocês. Tô de óculos escuros. Tá frio, mas os olhos tão abatados. Nossa, não dá pra gravar muita coisa aqui porque tá cheio de música. O lugar que a gente vai tá tocando música. Não tem jeito. Mas, nossa, tá forrado, gente. Mas tá frio. O povo tá vindo com frio e tudo. O povo tá nem indo pra frio. Ai, tamo indo embora, gente. Nossa, mas tava uma delícia aqui. A Cavalgada não tem muito cavalo. Não tem muito o que mostrar pra vocês. O Hedder falou, chegou um cavalo perto, ele afastou. Ele falou assim, ai, que medo levar um coice na cara. Cavalzinho chato que já é. É, gente, já não é o estouro da beleza, né? Levar um coice na cara, ficar com a boca torta aí, dá. Já não dá certo. Cavalo chega, né? Começou uns tigres. Já vão ficando três passos atrás, já. Ai, mas é uma maravilha essa cidade, gente. Foi muito bem recebido aqui. Todo mundo simpático. Uma maravilha. Adorei essa cidade. Quero voltar mais vezes pra cá. Ai, Deus abençoar. Vocês ajudem a dar like bastante pra poder pagar a viagem. Que não é fácil pagar o cachê da minha amiga Fátima Bernardes, não. Ela é caríssima. Música Música Tchau, tchau.